Salve, salve rapaziada! Júnior MC Pega a Visão! Sai um som aqui do The John, tá ligado? Gana! Vamos ver como é que tá o bagulho! Gana! Meu mano The John! Onde ele tá pronto o bagulho? Uma produção em G Filmes! Esse beat aí parece um beat que eu conheço Bom, prender ele matou ele Sentando assim cê mata o seu boy Mas não para não, ai Ó o fim do mundo e ela tá quicando É tão gostosa que até dói Malandro queimou só Gata tem sempre alguém teu que servando Sentando assim cê mata o seu boy Mas não para não, ai É o fim do mundo e ela tá quicando É tão gostosa que até dói Malandro queimou só Gata tem sempre alguém teu que servando Vamos a grana num fim de semana E se não me engana Não tenho grana, mas tenho gana Ouve meu reperto na cama Só mais duas horas pra te encontrar Eu conto cada uma delas Ainda te devo a flor amarela Me prendo na dança e assumo Me amarro na tela Quando corre eu briga e ela sai Confesso nada que faço sem ela Me distrai safada Me viciou, deixou querendo mais É faz mais, faz mais E vamos construir o nosso próprio cometa Eu quero dormir e acordar nos anos 90 Meu bem, é que nada tem me interessado Mas se for pra escapar, cê vem do lado Sentando assim cê mata o seu boy Mas não para não, oi É o fim do mundo e ela tá quicando É tão gostosa que até dói Malandro queimou só Gata tem sempre alguém teu que servando Sentando assim cê mata o seu boy Mas não para não, oi É o fim do mundo e ela tá quicando É tão gostosa que até dói Malandro queimou só Gata tem sempre alguém teu que servando Ah mulher, tu é prejuízo Uma noite zera meu estoque de preservativo O teu paraíso, sem roupa, sem juízo A gente fala que se ama e coisas do tipo Sem você eu não vivo Eu não botava pé nesses clichês Mudei porquê A exceção foi você O que mais ninguém consegue ver Nós queremos no que mais ninguém Parece crer Você faz o que mais ninguém sabe fazer Somos donos de algo tão difícil de ter Ah, ah, ah Quer sem te dizer amor Tô pensando em viver contigo Joga fora teu cobertor No frio vai se esquentar comigo Prepara pras coisas, iremos partir do verão Tu pega uma estrela, te traga uma constelação Passou minhas contas, vindo dinheiro pra condição Você odeia quando eu banco tudo e diz que não Tá tudo bem, vamo acertar, mas vamo canser Alguém que você me fez enquanto Esse céu azul de segundo plano Te destaque e me deixou babando De um jogando de notas no banco Pra tu posso ser o seu santo Sentando assim ser mais o seu boy Mas não para não, ó É o fim do mundo e ela tá quicando É tão gostosa que até dói Malandro queimou zói Gata tem sempre alguém te observando Sentando assim ser mais o seu boy Mas não para não, ó É o fim do mundo e ela tá quicando É tão gostosa que até dói Malandro queimou zói Gata tem sempre alguém te observando Então vamos Rapaziada, o bagulho é o seguinte Eu achei o som mais ou menos, tá ligado? Gostei de umas partes do som Algumas eu achei mais ou menos O beat aparentemente é o mesmo beat do Predely Matui, tá ligado? Do som banco Pelo menos é o que meu ouvido tá batendo Eu achei o clipe muito bom, tá ligado? O clipe ficou massa E... Mais o que que eu tenho pra comentar do som? É só isso Mais o meu respeito Vejam o som e vejam o que vocês acharam Johnny MC tamo junto E aí